Eu tinha pensado na melhor forma de falar sobre esse livro pra vocês, eu falei, acho que eu vou fazer um vlog, eu já li algumas partes, mas então eu acho que eu termino hoje. E aí, é um livro muito forte, eu já tinha mostrado pra vocês um pouquinho, e eu tô lendo aqui, em casa hoje, né, já li algumas partes. E ele é um livro que conta a história de duas irmãs judias, mas narrada por uma delas, pela Eva Moses Corr. Ela foi uma grande representante das crianças que, por exemplo, ela tinha 10 anos com a irmã, quando ela foi levada pra Auschwitz, né. E aqui ela faz uma dedicatória logo no início, esse livro é dedicado à memória da minha mãe Jafa Moses, de meu pai, de minhas irmãs, e de minha irmã gêmea Miriam. Também eu dedico às crianças que sobreviveram ao campo de concentração e a todas as crianças do mundo que sobreviveram à negligência ou abuso, pois quero honrar a sua luta pra superar o trauma de terem perdido a infância, a família e o sentimento de pertencimento a uma família. Por fim, esse livro é dedicado em homenagem a meu filho Alex Corr e a minha filha Rina Corr, que são minha alegria, meu orgulho e meu desafio. A Eva, eu já tinha visto aqui, ela foi uma sobrevivente romena do Holocausto, palestrante reconhecida mundialmente por ter conhecido os horrores do médico nazista Josef Mengele. Em 1985, Eva criou a ONG Candles para localizar outros gêmeos de Mengele e encontrar 122 gêmeos espalhados pelo mundo. Fundou também o Museu do Holocausto Candles para expor ao público sobre o evento histórico ao qual ela sobreviveu. Líder comunitária, defensora dos direitos humanos e educadora incansável, Eva foi tema do documentário Forgiving Dr. Mengele. Faleceu em 2019 e deixou um legado inestimável para as próximas gerações que buscam saber sobre o Holocausto. Eu já fiz até algumas marcações aqui, mas eu gosto muito quando o livro vai explicando assim para a gente. Então, ela entrou no vagão, ela não sabe para onde vai, ainda tem muitas dúvidas, eles são separados. E aí, quando são separados, e aquela triagem que eles faziam quando chegavam no campo de concentração, que na verdade era um campo de morte, ela mesmo cita aqui, não era um campo para trabalhar, era um campo onde ali você era escolhido para testes, que era isso que eles faziam com os judeus. O Josef Mengele, ele era conhecido como médico monstro, era um cara que fazia diversas experiências macabras macabras com essas pessoas que eram judias e gêmeas. E aqui a gente vê os pais dela. E já começa com um relato muito forte, né? Aqui ela está até explicando mais sobre a família, mas nesse primeiro aqui, ó. Jamais veríamos papai, mamãe, Edith ou Alex novamente. Elas acham que estão com sorte por terem se separado, né? Mas na verdade aquilo ali era um grande azar também. Então é isso, eu vou lendo também aqui um pouquinho, conversando com vocês, e a gente vai falando aí sobre esse livro que é forte, impactante, mas que eu estou adorando. Oi, gente, então. Eu não sei como é que vai estar a luz aqui na minha casa, eu estou na minha casa, mas porque é vlog, né? Então não tem que estar maquiada, não tem que estar nada. Eu estou numa parte que eu sempre acho muito interessante de citar, e provavelmente vai estar escuro porque a luz está me dando calor aqui, está muito quente, e tem o ventilador, eu até devia ter desligado um pouco o ventilador, que é para vocês poderem me ouvir melhor. O que acontece? É incrível, né? Quando a gente começa a ler essas histórias, elas têm sempre muitos pontos em comum. E aqui eu vou ler uma parte para vocês que sempre mexe muito comigo, né? A mãe da Eva, ela não acreditava que isso pudesse ser verdade. E tem muita gente que nunca acredita que o mal pode acontecer, o pior pode acontecer, né? A gente jamais imagina. Eu sempre lembro da época do Covid, eu sei que é uma comparação que não é igual, não é a mesma coisa, mas que as pessoas, eu mesma dizia para o meu pai, só que eu não ia chegar aqui nunca. Que isso? Eu briguei com o meu pai, eu estava para viajar, e eu viajei, e ele estava certo e eu estava errada, mas a gente nunca acredita, né? Ó, mas o que mais me preocupava era deixar para trás a sua mãe. Nós crianças, a sua mãe, nós crianças amávamos visitar a vovó e o vovô Hersh. E minha mãe, como filha única, sentia-se responsável por tomar conta da vovô Hersh, que não estava com a saúde muito boa e não raro precisava de uma mãe para cuidar dela. Além do mais, estamos seguros aqui, dizia minha mãe. Ela acreditava mesmo que os rumores dos judeus sendo perseguidos por alemães e seu novo chefe de estado, Adolf Hitler, eram apenas isto, rumores. Não via necessidade de fugir para a Palestina ou para a América. Lugares seguros para judeus como nós, então ficamos em Portes. Portes, um povoado em ampla medida cristão, com 100 famílias, tinha um reverendo. A filha do reverendo, Lúcia, era nossa melhor amiga, Miriam. E eu adorávamos brincar com ela. Miriam e eu, né? É a irmã dela. No verão, subíamos em árvore no pomar, liamos histórias e ensinávamos peças com um pequeno teatro que fazíamos com lençol estendido. Para vocês verem como ela não tinha noção do que vinha pela frente. Gente, esses livros me deixam assim, meio de suspense. Meu Deus, a gente já sabe o que vai acontecer, mas segue. Esse capítulo aqui é de Doer a Alma, o capítulo 5. Estar em Auschwitz era como estar num acidente de carro todos os dias. Todos os dias acontecia algo terrível. Em duas semanas, Miriam e eu tivemos nossas cabeças raspadas. A exemplo de todas as gêmeas em nosso barracão, ficamos infestadas com piolhos na cabeça. Como vim a saber, os piolhos depositam seus ovos no cabelo humano e também podem ir de uma cabeça a outra. O único medo de se livrar deles era usar um shampoo especial e tratamento... Único meio, desculpa. Tratamento químico e pentear os fios todos os dias com um pente fino. Como não tínhamos nenhuma dessas coisas, os piolhos se multiplicaram e passaram de uma pessoa para outra pelas roupas e roupas de cama. Estavam em toda parte. Piolhos e pulgas faziam ninhos em nossos cobertores, travesseiros de palha e vestidos. Ficávamos a todo tempo nos coçando. Mesmo com nossos cabelos tosados, ainda tínhamos piolhos. Miriam e eu ficávamos constantemente catando piolhos uma na outra, tentando matá-los, espremendo-os com as unhas. Uma vez por semana, gêmeos tinham o privilégio de tomar uma ducha. Cada uma de nós recebia um pedaço de sabonete. Na enorme sala das duchas, tiravam nossas roupas e as deixávamos numa pilha para que fossem desinfectadas. Mais tarde, fiquei sabendo que o produto químico usado para desinfectar as roupas, o Ziclon B, era um dos três produtos químicos usados para matar pessoas com câmeras de gás em Auschwitz. Os nazistas combinavam o Ziclon B, que ficam granulados azuis acendentados com cianeto de hidrogênio e diatomita para formar o composto químico destinado ao extermínio em massa nas câmeras de gás. O gás misturado com carne e ossos queimados produzia aquele mau cheiro que eu havia sentido no primeiro dia. Não era um odor que um ser humano pudesse esquecer. Miriam e eu ficávamos próximas uma da outra, estávamos sempre próximas. Antes de tomar banho, tivemos de entrar numa banheira com líquido esbranquiçado. Ela queimou minhas pernas e produziu manchas vermelhas. Às vezes, os supervisores limpavam nossa cabeça e o corpo. Os infetantes me irritavam os olhos. Quarenta ou cinquenta gêmeas ficavam nas duchas ao mesmo tempo. O doutor Mengele nos queria limpo, pois em vez ou outra, punha seus assistentes para tentar limpar nosso barracão. Ainda assim, a imundícia e os piolhos do campo sempre retornavam. E lidávamos nisso como podíamos. Que dofo de ler isso. Olha a cara do crápulo. A cara do meliante. Do monstro. Sabia que isso não aconteceu nada com esse homem. Triste demais, gente. Triste demais. Uma coisa que eu fico... Eu sei que eu já li quinhentos livros, sei lá, sobre a Segunda Guerra. Sobre sobrevivência da Segunda Guerra. Mas, cara, toda vez que eu leio, é impressionante o quão me choca. E sim, eu sei que o Mengele fazia. Mas é porque o relato de cada uma dessas pessoas, né? Que passou na mão dele, você fica pensando... Meu Deus! E aí você acha que tudo isso deve ter servido para alguma coisa. Para a humanidade melhorar. E a humanidade não melhorou nada. Não melhorou nada. A gente não viramos pessoas melhores com esses erros. Não serviu de nada. Foi muita maldade em cima de maldade. E essas pessoas nem pagaram por isso, né, gente? Pagaram, pagaram nada. Esse homem nunca foi preso. Esse homem nunca sofreu nem metade do que ele fez com essas crianças. Olha. Enfim, estou revoltada aqui, né, gente? Vocês sabem que eu sou muito emocionada nesses... Olha isso aqui. Esse é o leio. Ai, gente, cadê? Marquei aqui, mas... Fui até passar maquiagem na cara para ver se melhorava aqui, porque eu estava chorando. Eu sempre me emociono. Ih, deixei cair quase a câmera. Naqueles dias, não sabíamos para que os experimentos eram feitos ou o que estava injetando em nós. Se vocês não sabem, eu tenho horror de agulha. Tenho pavor de agulha. Então, assim, só de ler isso já me dá um sinicutico aqui. Mais tarde, viemos e descobri que o Dr. Mengele inoculava em alguns gêmeos doenças perigosas de propósito. Que tinham risco de vida, como a febre escarlatina. E, na sequência, eles davam injeções de alguma outra coisa para ver se conseguiam curar a doença. Algumas injeções eram tentativas de mudar a cor dos olhos. Garotas mais velhas, muitos anos depois que nós fomos libertados, contaram-nos que Mengele as tinha levado a um laboratório submetido a uma transfusão de sangue vindo de um garoto. E que haviam também transferido sangue delas para o corpo desses garotos. Ele queria descobrir um meio de transformar meninas em meninos. E meninos e meninos... Gente, que isso? Muitos desses detalhes eu fiquei sabendo 40 anos depois. Com o caso dos garotos gêmeos adolescentes que tiveram suas partes íntimas cortadas na busca de Mengele por ver se poderia transformá-los em meninas. Um desses garotos morreu na cama bem perto de seu gêmeo, que mais tarde contou. Eu podia sentir o corpo do meu irmão ficando frio. Foi dito à época que seis pares de gêmeos tinham sido levados ao laboratório e sido mortos lá. Eu jamais testemunhei alguém sendo morto. A pena saber que alguns dos gêmeos desapareciam. Mas em algum momento vim a saber que os rumores estavam certos, que gêmeos estavam morrendo em razão de alguns dos experimentos de Mengele. Diziam a nós que eles tinham ficado muito doentes. Então Mengele simplesmente a substituía por conjuntos frescos de gêmeos que haviam acabado de chegar nos trens de transporte. Era isso que mesmo os mais privilegiados prisioneiros em Auschwitz eram vistos. Nem mesmo os favoritos de Mengele eram tratados como humanos. Éramos substituíveis e descartáveis. O que não era substituído eram nossos vestidos bonitinhos, idênticos, que de tão desgastados já não podíamos mais usar. Acabamos recebendo roupas de mulher, mas as roupas eram tão grandes que Miriam e eu tivemos de amarrar faixas em torno da cintura para segurar os vestidos. Em sua parte de cima enfiávamos algo que estivéssemos carregando como um copo de metal ou um pedaço de pão que tínhamos poupado na noite anterior. É curioso, elas quando chegaram, como elas vão perdendo a inocência. Elas são judias e elas só comem comida kosher, né? Que é aquela comida preparada. Enfim, não vou saber explicar direito, mas enfim, é um tipo de comida... Até quando a gente vai pegar voo internacional, tem ali se é comida... Por exemplo, eu sei por causa da minha síndrome do intestino irritado que ali tem para você escolher em voo internacional se a sua comida é kosher. Ela tem uma preparação diferente. Eu já comentei sobre uns dois filmes que mostram pessoas que são... Até o Confeiteiro, que é um filme que eu sempre recomendo para vocês. Mas enfim, que é um rapaz judeu. E elas chegam e elas falam que não querem comer o pão que foi dado porque não é um pão kosher, não sei o que lá. E as meninas ficam rindo delas, pensando, gente, ela total perdeu a noção, né? Tem que dar graça a Deus que tem esse pão. Como é que está escolhendo o tipo de pão que vai comer? E dali em diante, elas começam a ter outra percepção. Elas chegam com a ingenuidade de que não é tão ruim, mas você vê que cada capítulo elas já têm percepção de quanto esse cara é terrível. Ela até chega a citar aqui que algumas meninas chamavam ele de tio e que não achavam ele tão ruim assim e se sentiam até sortudas por terem sido escolhidas por ele para ficar ali fazendo aqueles experimentos de, enfim, do capiroto. Ela disse que nunca teve nenhuma simpatia para com ele, sempre achou ele terrível, sempre teve medo dele, ojeriz e nunca ouviu como jamais o poderia chamá-lo de algo carinhoso que para ela era a visão de um tio. É isso, vamos seguir lendo. Terminei de ler como todo livro que envolve Segunda Guerra e seus sobreviventes. É um relato forte, tocante, daqueles que embrulham o estômago. É um livro muito curto, gente, de 152 páginas, então é muito tranquilo de ler, assim. Eu tinha já começado a ler, ainda tinha uns três dias, mas eu tinha pego muito pouquinho. Tinha lido mais ou menos até a metade e agora eu sento aqui para gravar vlog para vocês. É muito potente, né? As palavras de um sobrevivente, os relatos e tudo o que elas sofreram. É um spoiler aqui, eu vou dizer, mas elas saem vivas, né? Ou seja, uma a gente já sabe porque foi ela quem contou no livro. Elas saem vivas do campo de concentração de Auschwitz, Birkernal, e dali para frente a vida delas nunca mais foi a mesma, obviamente. Elas chegaram a morar em Israel, que hoje a gente reconhece como Israel. Ela morreu nos Estados Unidos, ela foi casada com um americano. E uma coisa que eu achei muito curiosa de tudo isso, né? Curiosa e triste, na verdade, é que mesmo ela nos Estados Unidos se sentindo mais protegida, após ela ter o filho, um dos filhos delas, que ela teve dois, o filho dela sofria na escola, bullying, porque eles eram judeus. A gente já viu isso em alguns filmes, como essas famílias sofreram. Tinha sua asca que desenhavam nas casas e tal, então tinha essa. E ela disse que de anos depois, isso foi na década de 60, na década de... No finalzinho, quase nos anos 80, 78, 79, ela começa a contar a história dela. E aí aquilo vem a público, né? Numa série chamada Holocausto, da NBC. E aí todo mundo sabe quem ela é. Então as pessoas que a viam de uma ou outra forma, inclusive aquelas crianças, elas passam a vê-la como uma sobrevivente, né? Então ela sai, ela passa a ter... Eles passam a ter um outro olhar. Pedem desculpa pra ela. Enfim, mas a bosta já tinha sido feita, né? Já tinham magoado tanto ela quanto o filho, que tinha horror, né? De ter uma mãe que não era igual às outras. E por que a sua mãe não era igual às outras? Ela não conseguia se abrir com o próprio filho e contar uma história tão aterrorizante, assim, pro filho que ela amava. Aqui tem um pós-fácil também, que é excelente. Eu vou deixar que vocês descubram. Não vou querer contar o livro inteiro pra vocês. Eu acho que o meu intuito aqui é fazer com que vocês sintam vontade de ler. É um livro forte, tem relatos fortes, mas como ela mesmo diz, ela sabe muito do que ela viveu ali dentro. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu sentimento. Eu digo isso porque ela foi muito criticada por ter feito contato anos mais tarde com um nazista, um outro médico nazista, que não foi o Mengele. E ela acabou perdoando esse homem. Ela achou que esse homem realmente merecia perdão. E ela foi muito criticada. Como é que uma pessoa que sofreu tudo aquilo, que perdeu todo mundo da família, só ficou com a irmã, e que a irmã ficou com sequelas graves e tal, e isso é contado depois que sequelas a irmã teve. Como é que uma pessoa pode perdoar alguém que fez isso? Perdoar um nazista, como assim? E ela perdoa. Então, também é muito tocante, assim, a parte que ela explica por que, enfim. É excelente. Bom, minha nota pra esse livro diz que ele é excelente. Eu vou agradecer a Fara Historial mais uma vez a oportunidade de ler esse livro, de trazer esse livro aqui pro Brasil. É um livro que todo mundo devia ler, todo mundo mesmo, pra lembrar desse... Eu sempre falo isso, mas vou bater na mesma tecla até morrer aqui com vocês. Histórias assim, precisam ser lidas, precisam sempre serem reconhecidas por todos, conhecidas e reconhecidas. Por quê? Porque precisam repetir os mesmos erros, a gente segue repetindo os mesmos erros, praticando preconceito, xenofobia. é um verdadeiro show de horrores o que a gente vê hoje em dia. Não acabou, né? Já tinha naquela época, era pra ter... Era pra ter alguma coisa, devia ter mudado de melhor, e a gente segue cometendo os mesmos erros. É isso, gente. Minha nota, então, cinco estrelas. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição pra vocês comprarem o livro na Amazon. Se vocês comparem qualquer produto ou qualquer livro, por favor, use o meu link se vocês apoiam aqui o meu trabalho aqui no YouTube ou nas outras redes sociais. Vocês ajudam aqui a fazer surteio, pagar as coisinhas e tal que eu sempre faço pra vocês. Inclusive, comprar livros também. Porque essa grana da comissão da Amazon, por exemplo, vem pra mim. E existem várias formas de você apoiar o meu trabalho. Lendo meus livros, assistindo meus vídeos, assistindo as propagandas que tem nos vídeos que eu faço, deixando o seu like esperto. Enfim, eu acho que tem várias formas de vocês ajudarem, se inscrevendo, engajando. E eu agradeço muito cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.